Tu és tão enganadora Tu és tão enganadora Eu não sou enganador Tu és tão enganadora É verdade sim senhor Com um sorriso no rosto Vens falar ao meu ouvido Eu fico tão bem disposto Dizer não eu não consigo Fico de acordo com tudo O que pede-se a sorrir Meu coração, meu iludo Para não te ver partir E eu descobri que me mentiste Para conseguir o que querias Num momento fico muito triste Pelas tuas loucas fantasias Mas compensas com o amor que existe E com o prazer das-me mil alegrias Tu és tão enganadora Eu não sou enganador Tu és tão enganadora Quando me falas de amor Tu és tão enganadora Eu não sou enganadora Tu és tão enganadora É verdade sim senhor Tu és tão enganadora Eu não sou enganador Tu és tão enganadora Quando me falas de amor Tu és tão enganadora Eu não sou enganador Tu és tão enganadora É verdade sim senhor Faz-me graça com promessas Que não consegues cumprir Para mim tudo o que peças Hei de sempre conseguir Cuidado com os enganos Pode acabar o amor E com o passar dos anos Fico eu enganador E quando fizeres a descoberta E quando fizeres a descoberta De ser eu depois enganador Espero que tenhas a mente aberta Como eu tenho agora meu amor Só te digo uma coisa é certa Tu estás cada vez melhor Tu és tão enganadora Eu não sou enganador Tu és tão enganadora Quando me falas de amor Tu és tão enganadora Eu não sou enganador Tu és tão enganadora É verdade sim senhor Tu és tão enganadora Eu não sou enganador Tu és tão enganadora Quando me falas de amor Tu és tão enganadora Eu não sou enganador Tu és tão enganadora É verdade sim senhor Tu és tão enganadora Eu não sou enganador Tu és tão enganadora Quando me falas de amor Tu és tão enganadora Tu és tão enganadora Tu és tão enganadora Tu és tão enganadora É verdade sim, Senhor Tu és tão enganadora Tu és tão enganadora Quando me falas de amor Tu és tão enganadora Eu não sou enganadora Obrigado.